R$97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Pessoal, esse mapa não é desse vidente que você vai assistir agora, tá? E não é de nenhum vidente aqui do canal. Quem faz o mapa astral é um astrólogo, tá? Da minha confiança. Então não se confundam. A vidente Chaline Grazic fez previsões novas, inéditas e revelou coisas que vai deixar a todos arrepiados. Então eu peço que vocês, né, compartilhem esse vídeo nas redes sociais e assistam até o final. Prestem atenção em tudo que a famosa vidente falou, tá? Eu vou deixar o Instagram dela aí na descrição pra quem quiser acompanhar o trabalho da famosa vidente e roda esse vídeo. E aí fica mais fácil pra mim, por isso que eu já tô colocando aqui no caderno. Previsão número 1, tá? Previsão número 1 do dia 9 do 3 de 2023. Um caminhão com algo tóxico cairá trazendo perigo a algumas pessoas. Então o que que eu vi? Eu vou falar a previsão, vou explicar um pouquinho. Um caminhão, ele tomba, né, ou ele cai em algum lugar. Só que dentro desse caminhão tem algo tóxico. Eu não sei se é no caminhão esse algo tóxico ou quando ele cai, não sei. Mas é uma coisa muito perigosa. Então ficou assim a previsão. Um caminhão com algo tóxico cairá trazendo perigo a algumas pessoas, tá? Segunda previsão. Uma pessoa, mais precisamente uma mulher de inicial D, sofrendo um grande atentado. Eu vi essa pessoa na minha visão. Realmente eu vi, tá? Só que eu não posso falar nome, vocês sabem disso. Eu não posso falar nome, mas uma pessoa, tá? Eu botei assim, uma pessoa, mais precisamente uma mulher de inicial D, sofrendo um grande atentado. Eu não sei se esse atentado, o que que é, mas vai ter isso ocorrendo, tá? Terceira previsão. Uma polêmica envolvendo um tipo de medicamento. Eu vejo uma polêmica de um tipo de medicamento. Não consigo saber porque eu não fui a fundo, a cigana só me falou e eu escrevi, tá? Se esse medicamento vai estar vencido, se é alguma coisa que traz muito prejuízo, mas que vem à tona, certo? Quarta previsão. Mais uma quadrilha que rouba crianças em São Paulo. Foi descoberto esses dias na Bahia, tá? Mas agora vai ser descoberto em São Paulo. Ok? Uma quadrilha. Então, você que é de São Paulo, eu vou pedir pra você, encarecidamente, como eu sempre venho alertando, cuide das nossas criancinhas, gente, pelo amor de Deus. A gente também já foi criança, a gente também já teve cuidado, mesmo que talvez de um modo torto, mas teve. Previsão número 5. Depois eu vou colocar nos instores, tá? Previsão número 5. Veja um senhor. Olha essa previsão. Quando eu visualizei essa previsão, eu fiquei me perguntando o porquê que isso estava acontecendo, mas vamos lá. Previsão número 5. Vejo um senhor em uma casa estranha, relatando que fala com os espíritos. Ou seja, eu vejo ele assim, ó. Eu vejo esse senhor dentro de uma casa e um repórter perguntando pra ele. Aí ele comenta assim, que as coisas se mexem, que ele fala com os espíritos ali há muito tempo. É um senhor, tá, gente? Então, isso vai viralizar de algum modo. A previsão número 6, ela é boa. No entanto, presta atenção. Diz assim, uma revolta muito grande dos professores, porém, logo em seguida, uma grande vitória. O que que significa? Os professores vão passar por uma revolta, talvez até mesmo uma greve, porque eu via nas cartas também, porque eu confirmei essa aqui nas cartas, porque eu fiquei em dúvida, tá? E aí a cigana tirou a minha dúvida. Vai ter essa revolta, podem até entrar em greve, uma tentativa de greve. Mas aí depois, eu vi os professores segurando uma bandeira. Então, logo em seguida, tem essa vitória. Agora, essa previsão número 7 aqui, eu vou tentar explicar pra vocês. Haverá como se fosse um susto, ou algo caindo, ou desabando também em um supermercado. É como se as pessoas estavam ali no supermercado, daqui a pouco, bah, uma coisa desaba. É como se aconteceu lá no shopping, que eu também tinha previsto, vocês sabem disso, né? Eu previa duas semanas atrás o do shopping, só que agora me veio aqui na revelação o mercado. É um supermercado, tá? Um desabamento, algo caindo no supermercado. A previsão 8, o seguinte, Brasil passará a ter tremores em vários lugares. Vai ser muito comum, tremores em lugares diferenciados, tá? Algo antigo, previsão número 9. Algo antigo, em peculiar, encontrado nas praias de Santa Catarina. Então, vai ser algo encontrado, bem peculiar, mas me representa ser algo muito valioso, tá? Previsão 10. Eu tive muita previsão com criança, e isso me preocupou um pouco, tá? Porque eu tenho um filho, o meu filho vai fazer 5 anos agora em maio, e eu tô bem preocupada, porque tem muita previsão aqui, que a gente não sabe pra quem que é, e tem coisas que o espiritual só fala, ele não mostra, mas ele fala, e tem outras que eu vejo. Então, apareceu assim, uma criança morrendo por excesso de medicamento. Negligência médica. Não consigo dizer pra você se essa criança, ela é de um famoso, não consigo dizer se é uma criança que não é famosa, mas que acaba sendo pelo ocorrido. Então, a previsão 10 é assim, uma criança morrendo por excesso de medicamento, negligencia médica, pelo amor de Deus. Atentai-vos, pelo amor de Deus, gente. Agora, o que que eu vi na previsão 11? Um homem, um homem internacional, ele interpretou várias ficções, e na minha cabeça veio a palavra robô, ou seja, é um cara que talvez se vestiu em algum momento de, sei lá, de homem de ferro, de um super-herói, eu não sei, mas é a morte de um homem que ele representou muitos, muitas ficções, principalmente envolvendo robô, bastante ficção assim, tá? Então, eu vejo desencarno. Essa previsão 12 diz assim, a Rússia atacará, e colocará, só que assim, eu vejo a Rússia atacando, mas presta atenção, ela vai atacar um país de energia feminina. Aí eu vejo um homem desse país de energia feminina, em cima de um púlpito, tipo como se fosse um púlpito, e ele tentando reverter a situação, pra não dar mais confusão, como se a Rússia pegasse no pé de outro país que tem energia feminina, e começassem aí a se colidir, levando a um baque bem forte, tá, gente? A gente vai sentir aí um negocinho, tá? Então, presta atenção. Essa eu gostei. Vejo pessoas do signo de água e de fogo recebendo valores inesperados. Então, se você é um signo de fogo, ou se você é um signo de água, se prepare, porque boas novas vêm aí. Eu vejo agora, previsão 14, um roubo na fazenda, em uma fazenda, ou em algum lugar de lazer de um famoso. Então, essa pessoa vai vir a público, tá, dizendo que foi roubado. Essa, eu vou dizer que há, eu vou dizer que há, a 15 me preocupou bastante, tá? Muito me preocupou. Eu botei assim, que vejo fronteiras fechadas, grande revolta está por vir, orem, protejam-se, mas eu vou mudar. Eu vou colocar assim, ó. Vejo uma tentativa de fronteiras fechadas. Vejo uma tentativa. Alguma coisa vai dar um alertinho aí, para que tenham boatos de que as fronteiras podem ser fechadas. Não sei o que, gente, mas alguma coisa me agrave, tá? 16. Na França, um incêndio de grande proporção virando notícia. 16. Na França, um incêndio de grande proporção virando notícia. Na Itália, uma descoberta que envolve animais. Aí, eu botei três pontinhos e coloquei assim, investigação, tá? Então, vamos repetir a 17. Itália, uma descoberta envolvendo animais e investigação. Foi assim que eu coloquei. A 18, eu vou confessar que eu também me preocupei um pouquinho, tá? Porque, assim, ó. Há muito tempo que eu venho falando sobre isso. Há muito tempo mesmo. Então, vamos lá. haverá uma junção de alguns países, mas... Vocês têm que lembrar do que eu falei pra vocês. O que eu falei da falsa paz? Eu falei pra vocês da falsa paz. Junção de algum país. E eu botei três pontinhos falsa paz, tá? Botei aqui embaixo, ó. Falsa paz, tá? Agora... A Cegana me deu uns nomes, tá? Não sei se eu vou pronunciar correto. Mas, vamos lá. Uberaba. Uberaba. Fiz uma previsão pra Uberaba. Algo que envolve dois políticos, grande mistério, grande desonestidade. Uberaba. Já tá acabando as previsões, logo a gente vai pra vocês, tá? Então, em Uberaba, algo que envolve dois políticos, grande mistério, desonestidade. Ah, a outra. Previsão 20. Ponta grossa. Eu vi na minha visão este nome. Ponta grossa. Um clarão, algo peculiar, registrado, causando grande curiosidade. Em ponta grossa. A previsão 21, eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas fala calcaia. não sei por que também, porque que a cigana me deu esse nome, porque eu pedi pra, eu pedi assim pra minha cigana, pra que ela me desse previsões certeiras, assim, e rápidas, tá? Falou calcaia. Morte de índios. Grande polêmica. Algo que envolve indígenas. calcaia. Calcaia. Previsão 22. Mossoró. Incêndio em uma prefeitura ou patrimônio público. em Mossoró, não sei nem se eu escrevi certo, porque foi isso que ela me falou, Mossoró. Incêndio em uma prefeitura ou patrimônio público. 23. me veio a palavra Suzano. Misericórdia. Meu Deus, eu vou... Quando eu falei Suzano, deu um estouro. Suzano. Algo ocorrendo em uma escola infantil. Uma prisão. Não sei o que é que vai acontecer em Suzano, mas tem a ver com uma escola infantil ou uma escola de adolescentes que leva a uma prisão, tá? Petrolina. Petrolina me preocupou. Petrolina. Um aumento súbito de feminicídio. Um aumento súbito de feminicídio. E na minha cabeça me vem uma pessoa morta em Suzano, uma mulher, que ela ou é praticante de academia, presta atenção, ou ela é formada em educação física. Um dos dois. Tá? Fortaleza. Algo muito lindo sendo visto em Fortaleza. Eu não sei o que que é, mas quando eu olhei pra fora, me veio a palavra Fortaleza e como se fosse um sol muito brilhoso, brilhante, gente. Eu não sei o que que é que vai aparecer em Fortaleza. Mas é algo que aparece em Fortaleza trazendo uma sensação diferente pras pessoas. Algo registrado muito lindo. Fortaleza. aqui foi até a previsão 26 Fortaleza, mas eu vou colocar acrescentar 27 que me veio agora. Gente, vocês lembram? Peraí, deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Olha, meu Deus. Vai ter uma morte por esses meses ou esses dias, vamos dizer assim, de uma pessoa da mídia. Vai chocar muitas outras pessoas. Essa pessoa não é tão velha, tá, gente? É da mídia e nem sequer tava doente. Ou talvez era doente, a gente não sabia, né? Mas eu vou colocar aqui, tá? Ah, morte de pessoa da mídia. Eu vou botar jovem aqui, tá? Porque não é velha. Digamos velha de idade, né? Jovem trazendo muito sofrimento. E o engraçado, sabe o que eu vejo? Bom, se me remete, só se eu tô falando muita besteira, tá? Mas se me remete a... Quando eu vejo isso, eu vejo uma cor vermelha ou rosa. Ou essa pessoa é um homem que gosta de rosa ou é uma mulher mesmo, tá? Gente, só me dá um segundinho, só vou pegar um papel. Fique aí, tá? Um minutinho. Um minutinho. Prontinho, pessoal. Então, assim, ó. Eu não sei dizer pra vocês o que que é, tá? Mas vai causar muito sofrimento, gente. Muito sofrimento mesmo, tá? Eu não sei por que que me remete a essas cores. Eu não entendi. Ou essa pessoa vai desencarnar ou ela vai passar por um momento de quase desencarne. Tá? Então... Mas não entendi por que que essa cor rosa ou vermelha tem algum significado, tá? Depois que acontecer, a gente vai saber o porquê que desse significado, tá? Deus me livre que não aconteça, né? Mas, pelo amor de Deus, tá? Então, gente, ó. Eu vou assinar aqui com vocês, tá? As previsões. Eu vou botar na 27. Eu botei assim, ó. Remete. Bom, amigos, compartilha o vídeo nas redes sociais. Deixa o like de vocês aqui pro YouTube continuar engajando o canal cada vez mais, né? Vão lá no Instagram da Chaline. Link está na descrição. Um grande abraço pra todos vocês e até mais. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição e o contato está aparecendo na tela pra uma consulta. Consulte-se já com o Vidente. O Vidente.